Deus preparou uma grande corrida para você, sob o cuidado do Deus do impossível. Você irá onde nunca esteve e servirá de maneiras com as quais nunca sonhou. Te faço uma pergunta para você. Como poderá levar a carga de outra pessoa se seus braços estiverem carregando sua própria carga? Que, em favor daqueles que você ama, alivie essa bagagem. Em favor de Deus, a quem você serve, alivie a bagagem. Em favor da sua própria alegria, alivie a bagagem. Existem certos pesos na vida que você simplesmente não pode carregar. Pois o Senhor Jesus está pedindo que você coloque essa bagagem no chão e confie no Deus que faz milagres. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que você acha que acontecerá ao aceitarmos a oferta de Deus? Simplesmente, nos veremos viajando com um pouco de bagagem. Sou Graciano Caseiro. Paz seja convosco. Paz seja convosco.